Na vó vim me dá sim, eu não vim até eu Que você é inimigo Quando eu nada de quarto, toma tapa na raba Bora ver, se não tiver mais coisa né, eu vou acabar né Se tiver mais coisa eu vou pegar, se tiver mais nada Ó, tem essa prateleira aqui ó Essa prateleira lá fora também Aqui ó Que canetinha linda, meu Deus Olha, olha que lindo, meu Deus Olha que lindo, meu Deus Olha que lindo, meu Deus Olha que lindo Eee, para com isso Olha que lindo 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 Que isso? Eu gosto de fazer slime Meu Deus, tem muita coisa top nesse Toca Life agora, meu Deus Agora tem muita coisa top nesse Toca Life agora Agora eu tô adorando o Toca Life Eu não gostava do Toca Life, tá gente? Porque Toca Life Fit é muita coisa chata E agora eu tô gostando do Toca Life Agora eu tô gostando do Toca Life Eu tô gostando do Toca Life E a minha bonita Ai que lindo Olha as coisas bem aqui Olha que lindo Mãe Mãe Como a minha irmãzinha nascer Ela não vai assistir Ela não vai assistir o Toca Life Ela não vai assistir o Toca Life É muito lindo Ele tem muito comercial, acredita? E aí ela vai assistir Tubarão Tubarão de bebezinho Sabe aquele Bebe tubarão E aí ela vai assistir o Toca Life Fit é uma coisa muito linda Não, 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 não... Não, não, não... Agora é só criar a casa. Ai, meu Deus! Olha o tanto de coisa que a gente já pegou. Ai, gente, um monte de coisa. Será que isso vai caber? Na nossa casa. Só isso, né? Pra tirar tudo. Tchau. 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 É... Aonde eu estou indo, né? E eu estou indo, se solana lua Pode ir para o que eu estou indo, né? Cegunha Eu peguei caixa Cegunha 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 Isso aqui é coisa de fazer slime Mano, é tudo muito lindo Mano, tô chocada É tudo muito lindo, cara Tô chocada O último que terminou de acabar pode ir Os dois acabaram Cegunha J detecta J investiga J investiga Cegunha espadinha, limpinha porque ela vai ligar? epa mocinho não pode pegar a roupa dos outros ta ouvindo? ônibus eu vou dar uma roupa pra ele pronto, pode ir então eu vou dar uma roupa certos eu vou dar uma roupa durante a roupa eu estou cheiofun eu vou dar uma roupa eu sou Um relógio do dia dos namorados. Olha, meu Deus, todo lindinho do bebê, coitinha linda, ó, garrafa. Mano, é tudo muito lindo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pitoco? Quem é Pitoco? É uma amiga. Claro, você já está muito grandinha para ter a minha imaginária. Bem, ela está bem aqui dentro. Vamos lá. 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 Pronto. Vamos lá. Ainda melhor agora agora. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém vai ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. com a luz e colorida o que é que é para fazer isso aí olha que lindo lindo amor eu acho que eu tô me me sentiu muito mal aqui 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 Porque a geladeira vai ficar tão bem A gente não vai ficar tão bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não fica aí que eu vou trocar a fralda dela tá bom né meu filho pronto meu amor vou trocar uma fralda pode vir amor papai eu não quero esse não 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 sim ah e aí E aí, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!